Homem abraça filhos e netos pela primeira vez após duplo transplante de braços. Você está no Destaque News. E no vídeo de hoje. Félix Gretarson é o islandês de 49 anos, que teve dois braços transplantado de uma vez só. Após um acidente de trabalho, em 1998, devido a uma descarga elétrica, Félix teve os dois braços amputados. Depois de longa busca, Félix descobriu o cirurgião Jean-Michel do Bernardi e o convenceu a realizar o primeiro transplante duplo de braço e ombro. Mas agora depois de 16 meses, graças à cirurgia, ele abraça filhos e netos e todos que vêm pela frente. A rotina de Félix é outra. Desde então, o avô, que tem dois filhos, surpreende os médicos com suas novas habilidades e agora é capaz de dirigir com as mãos, escovar os dentes, andar e jogar bolas para seu cachorro e até mesmo malhar. Mas o que Félix queria mesmo, era poder abraçar sua filha Dilja, de 24 anos, e seus netos pela primeira vez. Félix se emociona ao falar. Consegui algo que não deveria ser possível se eu não o tivesse insistido. Se eu não tivesse perdido os braços, não estaria morando na França com minha esposa hoje. Tantas coisas boas que você pode tirar disso. Isso é o que me fez continuar. Sempre há um lado bom, finalizou. Hoje Félix Gretarson, de 49 anos da Islândia, é a primeira pessoa no mundo a fazer um transplante duplo de braços no mundo. Obrigado por assistir ao Destaque News. Se você gosta ou já é inscrito em nosso canal, deixe seu like e compartilhe. Mas se você é novo por aqui, se inscreva e aperte o sininho para não perder nenhuma notícia. Se você gosta ou já é inscrito em nosso canal, deixe seu like e compartilhe. Se você gosta ou já é inscrito em nosso canal. Se você gosta ou já é inscrito em nosso canal, deixe seu like e compartilhe. Tchau, tchau.